Vamos então para o segundo problema envolvendo porcentagem. Num mês seu salário teve um aumento de 1%, no segundo mês 2% e no terceiro 3%. A pergunta é a seguinte, o que aconteceria se a ordem cronológica desses aumentos fosse inversa? Ou seja, inversa quer dizer, no primeiro eu teria 3%, no segundo continuaria 2% e no terceiro teria 1%. Do seu ponto de vista trabalhista, porque do ponto de vista do empregador eu seria o oposto. Então, do seu ponto de vista trabalhista, essa troca seria vantajosa, indiferente ou desvantajosa? Essa é a pergunta. Então, vamos tentar resolver esse problema. Bom, então novamente, vamos colocar aqui o nosso, vamos chamar X, o nosso salário inicial. O seu salário inicial, né? E no cenário 1, que é o cenário original, vamos dizer o seguinte. Vamos escrever aqui, cenário 1. Bom, o seu salário depois do mês, no mês 0, né? Ele era X. Depois do mês 1, o que aconteceu? Ele aumentou em 1%. Então, eu vou ter que multiplicar esse salário por 0,1. Se tu estás lembrada do vídeo anterior, quando a gente diz que o salário sobe, por exemplo, em 1%, significa que ele sobe X mais X vezes 0,1. Vamos escrever assim, explicitamente. No segundo mês, ele sobe 2%. Então, eu tenho que multiplicar essa quantidade por 1 mais 0,02. No terceiro mês, ele sobe 3%. Então, eu tenho que multiplicar essa quantidade aqui, que vai aumentar em 3%. Então, é 1 mais 0,03. Ou seja, isso aqui vai dar X, que multiplica 1,01. Vamos botar um sinalzinho de vezes aqui, para não confundir. Vezes 1,02, vezes 1,03. Certo? Esse sinal de vezes, ele é opcional. Às vezes, a gente não coloca. Por exemplo, aqui não precisa colocar, né? Porque é óbvio que eles estão multiplicando. Mas aqui é bom, porque se você juntar dois números, você vai, talvez vai fazer confusão, né? Vai achar que é o mesmo número. Certo? Então, tudo isso aqui, vezes X. Bom, não precisa nem fazer essa conta, tá? Porque, no cenário 2, o que que acontece? Eu tenho meu salário inicial, no fim do primeiro mês, agora, o aumento é 3%. Então, eu tenho que multiplicar aqui. Eu nem vou fazer todos esses passos aqui, novamente. Eu vou só botar... O que que vai acontecer? Eu vou ter... O meu salário subiu 3%. Então, vou multiplicar por 1,03. Depois, ele subiu 2%. E depois, ele subiu 1%. Certo? Bom, mas isso aqui é o mesmo, né? Essas duas quantidades aqui são as mesmas. Eu só troquei a ordem dos fatores nesse produto. Portanto, a diferença não existe. A diferença numérica não existe. No entanto, alguém poderia dizer... Ah, é indiferente. Não, não é indiferente. Por quê? Porque o dinheiro se desvaloriza ao longo do tempo. Ou, se você não pensar em desvalorizar, né? Mesmo para que você não tiver inflação, você pode dizer que no futuro o dinheiro se valoriza. Porque se você investir o dinheiro, ele vai render alguma coisa. Certo? Então, essa quantidade aqui, no fim do primeiro mês, é maior que essa quantidade aqui. Então, você tem mais dinheiro mais cedo. Isso significa que é vantagem. Certo? O valor do dinheiro hoje, 100 reais hoje, vale mais do que 100 reais no fim do mês. Certo? Então, é bom para mim ter esse dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tiver antes, melhor. Porque, em um mês, eu poderia ou aplicar o dinheiro numa caderneta de poupança ou num investimento. Ou o dinheiro também se desvaloriza com a inflação, né? Certo? Portanto, a nossa resposta é que essa troca, né? Pelo cenário 2, seria vantajosa. Vamos escrever aqui. Depois... Teríamos... Teríamos... Mais... Dinheiro antes. ... Vamos lá.